oi amor eu tô em casa sozinha hoje você vai vir pra cá ó meu amor hoje vai dar não tô cansadão viu vou ficar em casa mesmo tudo bem então tchau meu bem tá bom beijo o que foi amiga meu namorado é muito estranho estranho como eu liguei pra ele não acredita eu falei amor vem pra cá ele disse não disse que não vinha eu falei que eu tava sozinha e chamei ele pra vir pra cá ele disse que não vinha só isso mulher mas homem é assim mesmo ele deve estar com alguma rapariga velho que nada ele te ama é mesmo né é tentar ligar pra ele falar com a mãe de novo me presta seu celular eu vou estar descarregando então tem aí o francisco oi minha gostosa ó já inventei uma desculpa lá pra beija da minha namorada você pode vir pra cá agora tá esperando aqui em casa tá bom minha delícia puxa boa é o que eu mato francisco roberto